Já está na hora de acreditar mais em você. Aliás, você já está atrasado, porque as vagas já estão abertas aqui até o dia 12 de maio na EPEC. Rubens de Faria e Souza. Os melhores cursos para você, seus filhos ou para você que já trabalha na indústria e quer se aperfeiçoar. São os cursos de enfermagem, mecânica, mecatrônica, alimentos, nutrição e dietética e química. De 30 a 40 vagas só. E tem o EAD, semipresencial ou online. Até o dia 12 de maio, a EPEC Rubens de Faria e Souza espera por você. É só pagar uma pequena taxa de inscrição e fazer todo o curso gratuito. Ensino de qualidade é aqui. São anos de tradição preparando você para o futuro. Mais informações através do site ou pelo telefone.